Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui com esse joguito aqui maravilhoso, né? Onde eu vou estar mostrando pra vocês algumas coisas, né? Naruto Saga, já tem vídeo aí no canal ensinando a baixar, beleza? Ensinando a baixar, ensinando a pegar as recompensas, ensinando tudo aí praticamente já tem. Agora eu tô só dando as dicas, né? Dessa vez eu vou estar mostrando pra vocês aqui o Sasuke, né? Deixa o meu Sasuke aqui, né? Que tá level 1000 e ele tá com 3, 3, 9, 10, 11. Ele tá com 11, ele tá com 21 estrelas e ele tá com quase 7 milhões de poder, tá galera? Ele tá muito, muito forte. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês, vou fazer algumas coisinhas aqui, né? Vou deixar ele por enquanto no nível 1000, né? Mas eu vou aumentar, né? Mais, né? Vou estar aumentando mais, pode ter certeza. Mas por enquanto ele vai estar no nível 1000, né? E eu vou estar fazendo algumas coisas aqui, gastando alguns recursos e tal, tudinho. E eu vou mostrar pra vocês ele aqui, tá? Eu vou primeiro só deixar só ele no time. Tirar esses aqui, né? Botar ele aqui na frente. Botar só ele no time, certo? E aí eu vou estar agora testando ele na arena, em tudo, tudo, tudo. Vou testar ele aqui pra vocês verem o quanto ele tá forte. Olha, esse cara aqui, ele é mais forte do que eu, né? Ou seja, ele tem 7 milhões. É um time completo. O meu é só um Sasuke. E ele vai só lá, aqui ó. Um Sasuke level 1000 contra uma galera level 400. Como vocês podem ver, né? A galera tá batendo muito nele, mas ele tá conseguindo se manter. Ó. Só que são muitos danos, muitos danos mesmo. E tem cura, né? Então fica meio difícil pro Sasuke. E aí tem controle. E aí o Sasuke já se transformou. E agora que começa a brincadeira. Se deixarem ele atacar. Ó. Deixar ele atacar, vocês viram o dano que ele já deu aí. Reviveu. Ok. Olha o dano, olha o dano, olha o dano. Reviveu duas vezes? Que isso, meu parceiro? Ah, não, 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 não. Ei, qual foi, já? Isso já tá de sacanagem, já. Na moral. Não, 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 não. Que isso? Que isso? Eu matei ele quatro vezes? Vai, reviveu mais uma. Morre de novo e reviveu mais uma aí. Ah, tu não revive mais? Que que é isso, cara? O cara reviveu um monte de vezes. Ah, ainda tem o Hagoromo que revive os caras. Nem, não, tá certinho esse time aí. Vocês viram o absurdo desse time? O cara viveu 500 vezes. Uh. O cara tem um Gaia ali. Gaia vai ser difícil, hein. Gaia é tenso. Se esse Gaia ficar revivendo igual, o... Aquele lá vai ser complicado. Toma, toma. Tá caramba. Toma, acabou. Foi. Ah, mas... Ô cara chato. Toma. Toma, toma, toma. Vai, mano. Tem que dar mais dano em mim. Toma. Foi o foguinho. Ó. A estatística aqui. A de dano. Olha aí. Pessoal, meu site não tá... Não tá recuperando vida. Ai, tá com glory. Não quero isso aqui, não. Replace. Pronto. Dodge, life drain. Tá aí, tá com life drain. Deveria tá forte, mas... Enfim. Aí, eu saio aqui com 7 milhões de poder. Level 1000. Tem que colocar um juts aqui. Um juts aqui de reviver nele. Agora, a gente vai testar ele no evento que tem aqui. Nesse aqui. Aqui. Aqui os bichos nem vão fazer nada. Olha aí. Ixi. Olha o dano. De novo. Ó. 2 milhões. Vai, de novo. Toma. Toma, toma, toma. Toma. 2 milhões de novo. Toma. Toma, toma, toma. Muito dano, né? Agora, o que eu vou testar ele é na guilda. Será que eu não tenho guilda? Então, eu vou entrar em alguma aqui. Assistência Super Hero aqui. Será que... Será que eu entro? Direto? Não, não entro. Direto. Então, eu vou criar uma guilda. Pronto. Deu na TV. Verification. Yes. Pronto. Ah, eu acho que eu não posso deixar com espaço. Pronto. Foi. Tá. E agora a gente vai brincar de dar dano. Aqui tem o Guild Ordeal, né? Onde a gente vai enfrentar os carinhos aqui. E a gente vai... E a gente vai... Bom... Ah, tá. Tinha bugado. E aí a gente vai enfrentar eles. E aí que vocês vão ver... O Sasuke brilhar. Vai enfrentar um... E olha o dano. Toma. Toma, 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 toma. Acabou. Um daninho só. Causou 2 milhões de dano. E aí, só um é suficiente... Pra ele ir subindo muito. Olha aí. Toma. Toma, toma, toma. Nossa, não matou. Agora matou. 2 milhões e meio. Só ele é suficiente. Toma. Toma, toma, toma. Olha aí o dano. 3 milhões já. E já foi, ó. 4 milhões de dano. E um ataque. Um ataque. De novo. Toma. Toma, 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 toma. Já foi pra... 5 milhões e meio... Em 2 ataques. E eu não ativei aqui, ó. Isso aqui, ó. Porque dá pra me ativar. Vai baratinho, ó. Ó. Vai até 20, se eu não me engano. Ou é até 10? Não, eu acho que é até 20. E isso aqui, meu amigo. Isso aqui faz... É baratinho. Ó. 20%. Pronto. Olha agora. Se liga. Olha o danão aí que ele vai fazer. Toma. Toma, toma, toma. Ixi. Nem deu tanto dano assim. Caraca, deu sim. 4 milhões de dano. Ó. Olha o dano que ele tá dando. Ele literalmente acaba com os personagens. Com os bosses. Toma. Toma, toma. Ixi. Nem deu tanto dano assim. Esse vai ser bem difícil. Vamos lá, filho. Ataca de novo. Olha o crítico. Olha agora, agora. Olha o dano que ele deu aí. Quarto. Quarto rodado. E esse eu não vou matar em um turno. Não matei. Ok. Tudo bem. Ah, não. Matei sim. 11 milhões de dano. Viu? Foi pro capítulo 7. É rapidinho. Só eu atacando. E aí, ó. Olha as recompensas chegando aqui, ó. Olha. Olha as recompensas chegando. Viu? Então, se vocês estiverem forte, criem uma guilda qualquer aí. E vão subindo vocês mesmos sozinhos. Entendeu? Que dá muito bom. Então é isso, galera. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar aquele like, zumbrabo e até a próxima. Ah, antes, deixa eu mostrar os status do SESC aqui. Olha aqui. Ele tá com... 2 milhões de ataque. 7.6 milhões de vida. 8.5 mil de velocidade. E 18.878 de defesa. Então é isso. Até a próxima. Tchau! E aí, ó.